Meus queridos amigos, hoje sábado, dia 2 de fevereiro, nós celebramos uma festa muito importante na nossa igreja, a festa da apresentação do Senhor. E neste dia, nós vamos ouvir um trecho do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de todos os corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse importante episódio da infância de Jesus, nós vemos grandes exemplos de fidelidade e intimidade com Deus. Então, além de Maria, mãe de Jesus, de José, que se abriram ao projeto de Deus com amor e fidelidade, nós vemos Simeão e Ana. E temos aí um grande exemplo para sermos também nós, fiéis a Deus, para que o seu projeto e o seu amor se manifestem como luz diante de nós. colaboremos com Deus, para que todas as pessoas possam ver a salvação que vem dele. e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.